Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo-aula aí do meu canal. Vou estar aqui realizando várias questões aí que geram erros simples. Sempre os alunos perguntam aí, essa questão é uma pegadinha? Então, vamos começar aí pela essa questão aqui mesmo, essa questão 19, ok? Vamos fazer a leitura. Uma confeitaria comprou uma caixa de maçãs e constatou que 4% delas estavam estragadas. Entre as demais, 25% estavam verdes e as 108 maçãs restantes foram utilizadas no preparo de doces. O número total de maçãs que havia inicialmente na caixa era... Então, qual o total aí que estava inicialmente na caixa? Então, qual que é o detalhe aí, a pegadinha, essas questões aí que o pessoal erra? É isso aqui, entre as demais, ok? Então, é uma questão, primeiramente, que é só de porcentagem. Você só sabe aqui que as restantes, 108 maçãs restantes, foram utilizadas no preparo de doces, né? Mas é uma questão aqui que fala mais de porcentagem, não tem um número total, né? Você vai saber no final. Então, vou fazer a leitura aqui até o ponto final aqui para você saber, ó. Uma confeitaria comprou uma caixa de maçãs e constatou que 4% delas estavam estragadas. O que quer dizer esses entre as demais? Esses entre as demais quer dizer que ela tirou os 4%, ok? Então, ela tirou os 4%. Então, a gente vai pegar os 100%, que é o total, e vamos tirar esse 4% aqui, ok? Então, 100 menos 4. 0 menos 4, não dá, né? Para tirar, então eu coloco 10 ali e presto 1. Aqui vira 1. Então, 10 menos 4 é 6. 0 menos 1 não dá. Presto aqui do 1 aqui. 10 menos 1. 10 menos 1 é 9. Então, coloca 9 e 1 menos 1, 0. Deu 96. Então, 96 o quê? 96%, ok? Peguei 100% e tirei 4% aqui. Então, 96% aí. Agora, ele fala aqui. Entre as demais, do que sobrou, já tirei esses 4%, ele fala. Entre as demais, 25% estavam verdes, ok? Então, o que é esse 25%? Se ele tirou esses 4% aqui, e depois ele fala, entre as demais, 25% estavam verdes. Então, eu vou pegar esse 96% e vou ver qual é essa porcentagem aqui do 25% agora, porque tirou 4, ok? Então, esse 25% aqui vai diminuir, ok? E entre as demais, 25% estavam verdes. Então, a gente vai pegar aqui o 96%, que é 96% aqui. Vou pegar o 25% e vou dividir por 100, ok? Então, porcentagem... Com essa porcentagem de 96, eu vou multiplicar vezes 25% e vou saber a porcentagem nova agora aqui das que estavam verdes, ok? Uma questão bem diferente aí, né? Então, 96 vezes 25 dividido por 100. Então, se 100 é uma constante, né? Já sabe aí, em questões de porcentagem, né? Questão de porcentagem lá, para mim pegar um valor, vou fazer vezes o pessoal, vezes o percentual, né? E dividir por 100. Essa aí já é a regra aí, vou fazer questões aí de porcentagem, né? Então, 96 vezes 25 e a resposta eu divido por 100, né? 6 vezes 5, 30, né? Zero abaixo e 3 sobe. 5 vezes 9, 45, né? Ou 9 vezes 5, 45. Com mais 3, 48. Coloca 48 ali. Então, 48, ok? Agora, fazer por 2. 6 vezes 2 ou 2 vezes 6, dá 12. 2 abaixo e 1 sobe, ok? E 9 vezes 2 aqui, ó. 9 vezes 2, 18, né? 9 vezes 2, 18. Com mais 1, 19, ok? 19. Agora, soma isso daqui, né? Somo o que sobrou aí. Então, vamos lá. Zero só abaixo. 8 mais 2 é 10. Zero abaixo e 1 sobe. 9 com 1, 10. Com mais 4, 14. 4 baixo e 1 sobe, né? E aqui, 1 mais 1, dá 2. Já coloquei o 2 ali. Então, deu 2.400 a multiplicação, né? Só que, 96 vezes 25, deu 2.400. Eu vou dividir por 100. Dividir por 100 fica fácil aqui, ó. Corto 0 com 0 ali. Ok? 2.400 dividido por 100. Fica fácil. Eu corto 0 com 0, 0 com 0. E faço 24 dividido por 1. Dá 24. 24 o quê? 24%. Ok? Então, se ele tirou os 4% ali, e entre as demais 25% estava verde, agora esse 25 aqui virou 24%. Agora ele fala aqui. E as 108 maçãs restantes foram utilizadas no preparo de doces. 108 maçãs restantes. Qual a porcentagem que é dessas 108 maçãs restantes? Vou pegar esse 96% aqui e vou tirar o 24. Ok? E daí eu vou saber a porcentagem aqui do 108. Então, pego ali o 96. 28 maçãs aqui. Eu consigo fazer uma regra de 3 para me descobrir o número total de maçãs que havia inicialmente na caixa. Ok? Então, 96 menos 24. 6 menos 4 é 2. E 9 menos 2 é 7. Então, 72%, né? 72% são as 108 maçãs restantes. Ok? Então, dá para me fazer regra de 3 agora. Então, eu sei que as 108 maçãs restantes, 108, ela tem 72%. Ok? Se eu quero descobrir o número total de maçãs que havia inicialmente na caixa, então, eu coloco o X que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o total que tinha e o total que tinha é 100%, né? 100% dela. Então, 108 maçãs aqui tem 72% e o total é o X tem 100%. Então, eu faço uma regra de 3. Eu faço... Sempre essa regra de 3 aqui é multiplicar em cruz, ok? Então, é 108 vezes 100 e X vezes 72. Que eu só diminuir aqui, ok? Está toda a resolução aqui, só ficou menor. Eu vou fazer aqui, ó. O 108 vezes 100 e o X vezes 72, ok? Então, 108 vezes 100 igual a X vezes 72, ok? Igual a X vezes 72. 108 vezes 100 é só puxar o zero aqui uma vez para cá, né? 1, 2, colocar 2 zeros aqui. Acrescentar 2 zeros aqui no 108. Acrescentei 2 zeros no 108. Ficou 10.800, ok? Igual a X vezes 72. Só abaixei. 72 está multiplicando o X? Qual o contrário de multiplicação? 72 está multiplicando o X? O contrário de multiplicação é divisão. Então, 72 passa para lá dividindo, ok? Isolei o X e o 72 passou para lá dividindo. Agora ficou 10.800 dividido por 72. Fazendo a mão aqui. 10.800 dividido por 72. Vou pegar o 108 ali, para ficar mais fácil. 108 dividido por 72 por 2 vai dar 144, né? Passa. 72 vezes 2 vai passar. Então, vou fazer por 1. 1 vezes 72 é 72. 108 menos 72 8 menos 2 vai dar 6, né? Então, 70 menos 100 dá 30. Então, vai ficar 36. Sobrou 36 aqui. 108 menos 72 sobrou 36. 36 divide 72? Não. Mas ainda não coloco 0 porque eu tenho 0 aqui, né? Então, vou baixar esse 0 aqui, ok? Baixei esse 0 ali. Ficou 360. 360 dividido por 72 vai dar quantos? vai dar por 5, hein? 2 vezes 5 0 1 abaixa e 1 sobe dá 2, né? 2 vezes 5 é 10 0 abaixa e 1 sobe 7 vezes 5 35 mais 1 36 então deu por 5, ok? 5 vezes 72 360 então 360 menos 360 zerou aqui. E agora tem que abaixar esse 0 aqui ainda, né? Tem mais um 0 aqui. Abaixou o 0 lá. 0 dividido por 72 é 0, né? Todo número 0 dividido por 72 é sempre 0. Qualquer número multiplicado por 0 ou dividido é 0, né? Então ficou 150 150 é o quê? É o meu X é a quantidade lá, ok? Então o meu X aqui é o 100%. Então o meu X aí é a quantidade. O número total de maçãs que havia inicialmente na caixa é o E letra E lá 150 Ok? Então essa aí é a resposta letra E Questão 16 Em uma loja trabalham 15 funcionários sendo 2 quintos deles no período da manhã 2 terços dos restantes no período da tarde e os demais no período da noite sabendo que cada funcionário trabalha em um só período então em relação ao número total de funcionários aqueles que trabalham no período da noite representam a única infração aí os que trabalham no período da noite só que temos aqui essa pegadinha também que é 2 terços aqui dos restantes ok? Então 2 terços dos restantes Primeiramente vamos fazer a primeira ali uma loja trabalha 15 funcionários sendo 2 quintos deles no período da manhã então o restante vem depois da vírgula aqui então vamos estar usando aqui 15 funcionários e vamos tirar 2 quintos aí que trabalham no período da manhã então 15 vezes 2 dividido por 5 uma questão de fração e eu vou tirar 2 quintos aí de 15 ok? o que eu vou fazer? vou multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo 15 vezes 2 é 30 e 30 dividido por 5 dá 6 ok? 30 dividido por 5 dá 6 tem lá na tabuada 5 vezes 6 30 né? ok? então multipliquei pelo de cima e dividi pelo de baixo deu 6 funcionários daí tem a vírgula aqui e fala 2 terços dos restantes o que é restante? restante é do que sobrou se eu tirei 2 quintos aqui que trabalham na manhã e 2 terços dos restantes no período da tarde então vou pegar o 15 e vou tirar os 6 que trabalham de manhã então 15 menos 6 sobrou 9 então esse 9 é os restantes então é uma questão que sempre está caindo em concurso público e dá muita dúvida nas pessoas as pessoas mandam muito mensagem lá no canal ok? esses restantes aqui sempre atrapalham então 9 que é os restantes agora eu vou tirar 2 terços dos restantes os restantes é 9 então 9 vou tirar 2 terços ok? então 9 vezes 2 dividido por 3 ok? então 9 vezes 2 é 18 18 dividido por 3 dá 6 também 9 vezes 2 é 18 e 18 dividido por 3 dá 6 então trabalha 6 de manhã e 6 da tarde e o que ele fala agora? e os demais no período da noite então os demais é o que sobrou ok? sobrou quantos? 9 o restante 9 menos 6 sobrou 3 então 3 trabalha à noite ok? poderia pegar o 15 menos 6 menos 6 daria 3 também ok? aqui é 12 15 menos 12 dá 3 né? ou eu pego o 2 restante aqui 9 menos 6 3 então 3 trabalha à noite ele quer infração aí quem trabalha à noite né? vamos ler aqui sabendo que cada funcionário trabalha em um só período então em relação ao número total de funcionários aqueles que trabalham no período da noite representam então tem um negócio importante em relação ao número total de funcionários aqueles que trabalham no período da noite representam então ele quer o número total de funcionários Então, você vai pegar o 3, que é o que trabalha à noite, e vai colocar sobre o total de funcionários que trabalha à noite. Ok? Aqui ele fala em relação ao número total de funcionários. Ok? Então, aqui o que trabalha no período da noite representa a infração. Peguei o 3, que é o que trabalha à noite, coloquei sobre o número total de funcionários. 3 sobre 15. Tem lá na resposta? Não tem, porque você vai ter que simplificar. O 3 é 3 e o 15 é divisível por 3. Ok? Então, vamos simplificar aqui, porque tem como simplificar. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. Dá para simplificar mais? Não dá, né? Tem lá na alternativa e um quinto, né? Então, um quinto aí trabalha à noite. Questão 21. Um guarda de trânsito posicionado em um cruzamento aplicou em algumas horas 60 multas, sendo 15 delas por avançar no farol vermelho, sabendo que 3 quintos das multas restantes foram por parar sobre a faixa de pedestres e as demais por infrações variadas. Então, em relação ao total de multas aplicadas, a fração que representa o número de multas por infrações variadas é... Então, ele quer saber aí de infrações variadas, né? Então, vamos estar fazendo lá, lendo tudo junto. A preta multas, sendo 15 delas por avançar no farol vermelho. Então, eu já sei que 15 delas por passar no farol vermelho. Só que tem aqui, sabendo que 3 quintos das multas restantes... Então, essas restantes aí, ó, essa pegadinha. Foram por parar sobre a faixa de pedestres. Então, no texto você tem que ir tirando. Ó, sendo 15 delas por avançar no farol vermelho. Então, 60 menos 15. Por quê? Ele fala aqui, sabendo que 3 quintos das multas restantes, é do que sobrou. Então, no texto você tem que tirar o que vem primeiro. No texto aqui, o que vem primeiro, é 15 delas por avançar no farol vermelho. Então, 60 menos 15. Sobrou restante aí, é o restante. 45 multas restantes, né? Então, sabendo que 3 quintos das multas restantes foram por parar sobre a faixa de pedestres e as demais por infrações variadas, né? Então, você vai pegar o 45 aqui e vai tirar 3 quintos. Porque 3 quintos aí é dos restantes. Então, 45 vezes 3 e a resposta divide por 5. Então, 45 vezes 3, 135. 135 dividido por 5 dá 27, ok? Então, 27 aí é por parar sobre a faixa de pedestres. Então, ficou fácil agora, né? Você vai pegar o 45, que é o que sobrou aqui, menos o 27, ok? 45 menos 27 é o que sobrou. O que sobrou é as demais por infrações variadas. O que sobrou é as demais. Ok? Aqui, só cliquei o total aqui, ó. 15 por avançar no farol vermelho. 27 por parar sobre a faixa de pedestres e 18 em frações variadas, né? Então, você vai pegar o 18 por infrações variadas. Vou pegar o 18, que ele fala aqui, ó. Então, em relação ao total de multas aplicadas. Então, em relação ao total. Total é 60 multas. Ele fala. A fração que representa o número de multas por infrações variadas é? Então, você pega aí o 18. O 18 é por infrações variadas. E ele falou aqui, em relação ao total de multas aplicadas. Que é o 18 sobre o total. Então, o 18, que é infrações variadas, sobre o total. Ok? Então, você sempre lê aqui, ó. Então, em relação ao total de multas aplicadas. A fração que representa o número de multas por infrações variadas. Para simplificar, dá para ir por isso. Por 2, vai simplificando várias vezes. 18 dividido por 2 é 9. E 60 dividido por 2 é 30, né? Dá para simplificar ainda? Por 2 não dá mais, né? Dá por 3. Ok? 9 dividido por 3 é 3. E 30 dividido por 3 dá 10. Dá para simplificar mais ainda? Não dá, né? Então, parou aqui. Então, temos lá na letra B, lá. 3 sobre 10 avos. A resposta. 3 sobre 10 avos. Questão 25. Em uma empresa com 160 funcionários, 30% saíram de férias. E logo depois disso, 2 funcionários entraram em licença médica. Por causa disso, 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Em relação ao número total de funcionários dessa empresa, o número de funcionários remanejados representa uma porcentagem de... Então, aí, passar para a porcentagem na final, né? Então, vamos lá. Temos aqui... Vou colocar ali, ó. 40% dos demais. Então, essa pegadinha de novo. 40% dos demais. Só que vamos ler o começo aqui. Em uma empresa com 160 funcionários, 30% saíram de férias. Então, dá para tirar primeiramente esses 30% aí que saíram de férias. Vou lá pegar os 160, que é o total, e vou tirar esses 30%, ok? Então, sempre assim. O 100 aqui é uma constante, né? Pego o total vezes a porcentagem e divido pela constante, que é 100, ok? Posso cortar 0 com 0 ali? Pode. Fica mais fácil. Fica 160 vezes 3 dividido por 10. Então, ok. 160 vezes 3. 160 vezes 3 deu 480. 480 dividido por 10 é só puxar o 0 uma vez, né? Fica 48, ok? A resposta aqui é 48. 160 vezes 3. 480 e 480 dividido por 10 é só 48. Toda vez que divide por 10, você puxa a vírgula uma vez para trás aqui, né? Ou corta 0 com 0. Cortou 0 com 0, ficou 48 dividido por 1. 48 dividido por 1. Tá, 48. E agora eu falo aqui, ó. Então, vou ler aqui, ó. Logo depois disso, dois funcionários entraram em licença médica. Por causa disso, 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Então, quem que é os demais? Então, quem que é os demais funcionários? 30% é 48, né? Então, tem que pegar o 160 menos 48. E esses dois funcionários aqui, que entraram em licença médica, né? Porque o 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Esses dois aí estão em licença médica, eles não estão lá na empresa. Então, vamos lá. 160 menos 48. Dá 112, né? 112 funcionários. Menos os dois funcionários aqui, que entraram em licença médica, dá 110, né? Então, sobra 110. Então, 110, vou tirar esses 40% aí. Ok? Que 40% dos demais funcionários foram temporariamente remanejados para outros setores. Então, 110 vezes 40 dividido por 100. Então, 110 funcionários. Pela constante 100 aí. Posso cortar 0 com 0 ali? Pode. Fica 110 vezes 4, né? Ok? 110 vezes 4, 440. 440 dividido por 10, dá 44. Corta 0 com 0 aqui, fica 44 dividido por 1. 44. Então, ele fala aqui, ó. Em relação ao número total de funcionários dessa empresa, o número de funcionários remanejados representa uma porcentagem de... Quantos que foram remanejados? Os 40%. Então, é 44. Ok? Então, pegar o 44. Ele fala em relação ao número total de funcionários dessa empresa. Então, 44 sobre o número total de funcionários, que é o total lá, 160. Então, 44 dividido por 160. Assim, você passa para a porcentagem. Você pega o que ele quer, que é o 44. 44, que foram remanejados. Divide pelo total e multiplica por 100. Esse 100 aqui é uma constante. Assim, você passa para a porcentagem. 44 dividido por 160. Faz aí, no seu caso aí. 44 dividido por 160 dá 0,275. Ok? Então, deu 0,275. Você puxa a vírgula aqui uma, duas vezes. Lembra do 100? 100 tem 2, 0. Você puxa a vírgula 1, 2. Vai dar 27, 50. Então, a resposta aí, 27, 50 o quê? 27, 50. 27,5%, né? Ou 27,5, 50% também dá na menos. Ok? 27,5%. O número de bombons embalados com papel azul corresponde a 40% do número total de bombons. Dos demais bombons da lata, 25% foram embalados com papel amarelo e o restante com papel vermelho. Em relação ao número total de bombons dessa lata, os que estão embalados com papel vermelho representam, então, link aí, do número total de bombons, né? Sempre do número total de bombons, os que estão embalados com papel vermelho, né? Em porcentagem. O que é que você passou por porcentagem? Então, vamos ler lá a questão lá. Vou colocar aqui. Já está pegadinha. A pegadinha está aqui, ó. Dos demais. Vamos ler lá. Em uma lata, há 60 bombons embalados com papéis coloridos. O número de bombons embalados com papel azul corresponde a 40% do número total de bombons. Então, tem que tirar 40% aí de 60. Vamos lá. 60 vezes 40 dividido por 100. Sem uma constante, né? Corta zero com zero? Corta. Fica mais fácil. Você vai fazer 60 vezes 4 dividido por 10. Você pode cortar esse zero aqui também com zero de lá. Você faz 6. Dividido por 1 dá 6. E 6 vezes 4 dá 24. Ok? Pegou aí a manha? Cortei um zero com zero aqui. Ok? E aqui tem zero e zero lá também. Corta esse zero com zero de lá. Faço 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Ok? Então, deu 24. Poderia ter feito nas outras anteriores lá. Ficaria muito mais fácil também de fazer. Então, vamos ler o resto aqui. Dos demais, já até grifei. Dos demais bombons da lata, 25% foram embalados com papel amarelo. E o restante com papel vermelho. Em relação ao número total de bombons dessa lata, os que estão embalados com papel vermelho representam... Então, poderia ter parado aqui, né? Para fazer a questão. Dos demais, eu vou pegar os 60. Vou fazer menos 24. Ok? Dos demais. 60 menos 24 é 36. Dá para fazer de cabeça aí, né? Então, 36. E 36, eu vou tirar esse 25% aqui, ó. 36 vezes esse 25%, ok? Então, aqui não dá para simplificar com nada, né? Tem que fazer o 36 vezes 25, ok? E dividir por 100. Então, faz aí. 36 vezes 25 e divide por 100. Ok? Então, 36 vezes 25 dá 900, ok? 36 vezes 25 dá 900. E 900 dividido por 100 dá 9, né? Agora, ele fala aqui com papel vermelho. E o restante com papel vermelho. Então, o que sobrou? O que sobrou é com papel vermelho. Porque só tem os 3, né? Então, 36 menos 9 ali, ó. 36 menos 9. Então, dá 27. Os 27 é o restante, é o que sobrou. Então, 27 é o papel vermelho. Ele quer isso mesmo aqui, ó. Em relação ao número total de bombons. Total é o total lá, com 60 bombons. Essa lata, né? Os que estão embalados com papel vermelho representam em porcentagem. Então, 27 sobre 60. 27 sobre 60 multiplica por 100, ok? Então, 27 dividido por 60. 27 dividido por 60 dá 0,45. 27 dividido por 60 dá 0,45. E 0,45 vezes 100, você puxa vírgula duas vezes. 1, 2, dá 45%. Então, letra B lá, 45%. Então, por enquanto, é só. Dá like aí. Se inscreva se não for inscrito. E bons estudos. Boa sorte aí na sua vida. E até mais.